DJ, o Rubio tá aí, ó o DJ O 08 é o número do nosso quarto Abre a porta, vi você e me hipnotizei Uma troca de olhares com você do lado Hoje a noite é nossa, fica a vontade, be Sua tatuagem com você de quatro Eu fiz tudo aquilo que esses comédia não fez Vou ter que assumir que foi bom ter te encontrado Você quer mais disso e disso eu já sei Ela quer fuder de frente com uma vista bela Baby eu trouxe um espelho, então pode admirar essa Mas de todas as princesas, você sempre é a mais bela Você é uma deusa, mas com um olhar de perversa Esse olhar de maldade vindo em minha direção Seu cabelo cacheado, enrolado em minhas mãos Enquanto você desce, sobe balão Nós dois de jaguar contando o cifrão Baby eu tô no corre fazendo dinheiro pra gente mesmo gastar Sempre um pelo outro mesmo, se for preciso atirar A gente compra uma lancha só pra poder acelerar em alto mar Por você eu compro uma ilha só pra gente marolar O 08 é o número do nosso quarto Abre a porta, vi você e me hipnotizei Uma troca de olhares com você do lado Hoje a noite é nossa, fica à vontade, baby O 08 é o número do nosso quarto Abre a porta, vi você e me hipnotizei Uma troca de olhares com você do lado Hoje a noite é nossa, fica à vontade, baby DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Fica com a vontade, baby Fica com a vontade, baby O número do nosso quarto Abre a porta, vi você e me hipnotizei Uma troca de olhares com você do lado